Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo o que se passa na novela Te Dou a Vida? Então basta você se inscrever no nosso canal, deixar o like e comentar tudo o que você gostaria de saber sobre a trama. Então, vem comigo! Eugênia Silva No capítulo 6, segunda-feira, 27 de setembro, Gina fez um escândalo no hospital diante de Ernesto e Helena, e sua atitude piora ainda mais a relação de Ernesto com a esposa. Andréia conversa com a filha para interceder a Ernesto. Gina pensa que Pedro vai lhe pedir perdão, mas na realidade ele a procura para pôr um ponto final no noivado. Andréia só pensa em viajar e Orácio perde a paciência com ela. Helena se desculpa com o Sté, mas ao voltar para casa, encontra o marido enfurecido, que ao se preocupar com seus problemas, acaba deixando Nicolas sozinho no hospital. Nicolas percebe que os pais estão brigados e pelo menino eles decidem dar uma trégua. Helena envia uma mensagem a Pedro, explicando que para o bem de Nicolas, não manterá mais contato com ele. Mônica não quer ser amante de Orácio e por isso pede que ele se afaste. Helena entrega a Nicolas os gorros que Sté fez para ele. Os exames comprovam que o transplante foi bem sucedido. No capítulo 7, terça-feira, 28 de setembro, Pedro diz ao pai que o transplante foi um sucesso. Helena e Ernesto estão felizes com a melhora do filho e o médico garante que ele ficará bem. Ernesto fica furioso ao ver que Helena colocou no filho o gorro feito por Sté. Gabriela pergunta a Samuel se ele gostaria de conhecer seu sobrinho. Nicolas conta para a mãe que a primeira coisa que quer fazer quando sair do hospital é conhecer a oficina onde Pedro trabalha. Gina revela ao pai que está preocupada com a indiferença de Pedro e com medo que ele continue entusiasmado com Helena. Samuel apresenta Gabriela para a mãe. Ernesto diz a Helena que quer que ela pague de sua vida a figura de Pedro e de toda a sua família. Gina se desculpa com Pedro pelo escândalo que fez no hospital. Helena procura Pedro e se surpreende quando ele confessa seus sentimentos. Nicolas declara a Helena que seu pai lhe pediu perdão por não ter estado perto dele nos últimos dias. Pedro assume que não pode mais reatar seu noivado com Gina, já que tem Helena fincada em seu coração. Helena comenta com Irene que Pedro lhe confessou que está apaixonado por ela. Ernesto desabafa com Irene que tem problemas com Helena por causa de Pedro. Helena e Pedro decidem ter uma conversa séria e se reconciliam. No capítulo 8, quarta-feira, 29 de setembro. Gina pede a Pedro outra oportunidade, mas ele responde que ainda está confuso com seus sentimentos, acreditando que Irene falou com Helena para ajudá-los a salvar o casamento. Ernesto liga para agradecer e nem imagina que ela torce para que os dois não se reconciliem. Ernesto diz a Nicolas que quando ele se recuperar, fará uma longa viagem. Gina pede ao pai que mantenha Pedro sempre muito ocupado na oficina. Pedro confidencia a Samuel que depois de conhecer a Helena já não tem certeza do casamento com Gina. Helena pede ao médico de Nicolas que mantenha Pedro informado sobre a evolução do menino. Nelson se sente mal por ter inveja da felicidade de Domingo e Esté. Irene conta a Ernesto que o irmão de Pedro está trabalhando na empresa e que foi Helena quem aprovou sua contratação. Nicolas é liberado pelo médico para brincar com outras crianças que também estão internadas e declara que também poderá receber visitas. Guilhermina diz a Nicolas que chegou sua primeira visita e ele fica feliz ao ver Pedro. No capítulo 9, quinta-feira, 30 de setembro. Pedro visita Nicolas no hospital e leva carrinhos de presente. Ao saber da visita, Ernesto fica furioso e volta a dizer a ele que não quer perto de seu filho. Helena diz a Gabriela que o ciúme de Ernesto é pelo medo que Pedro lhe roube o carinho de Nicolas. Ernesto pede ao médico que proíba a entrada de Pedro no hospital. Helena reprova a decisão do marido. Domingo aconselha o filho a se esquecer de Nicolas porque ele já tem uma família. Nelson planeja inscrever o carro que Pedro está reformando em um concurso de carros modificados. Helena comenta com Irene que Ernesto está com o ciúmes descontrolado de Pedro. Irene aconselha a irmã a permitir que Pedro e Nicolas continuem se vendo às escondidas. Pedro se reconcilia com Gina. Helena sugere a Ernesto que conte a verdade a Nicolas antes que ele descubra que é adotado. Pedro fica feliz ao receber uma videochamada de Nicolas. No capítulo 10, sexta-feira, 1º de outubro. Ernesto diz a Helena que não está de acordo em contar a verdade a Nicolas e muito menos revelar que Pedro é seu pai biológico. Gabriela vai visitar Samuel, mas Rosa não permite que o veja. Ernesto visita a mãe e começa a ter lembranças dolorosas. Horácio acredita que o melhor é que Nicolas saiba a verdade. Pedro e Gina decidem se casar em dois meses. Ernesto diz a Helena que depois que Nicolas deixar o hospital, encontrará o melhor momento para contar a verdade e pede a Helena que não continue distanciados. Ernesto destrói os carrinhos que Pedro deu a Nicolas. Nelson fica feliz ao saber que Pedro e Gina decidiram se casar. Nicolas recebe alta e Pedro fica feliz com a notícia. E aí, gostaram de mais uma notícia sobre a novela Te Dou a Vida? Deixe aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a trama que eu posso trazer no próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Um super beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho